ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Protesto por moradia digna causa um longo congestionamento e confusão no centro de Manaus. Juíza decide revogar prisão domiciliar do traficante Zé Roberto e ele retorna ao Compage. União Europeia discute parcerias com Amazonas para investimentos em infraestrutura, meio ambiente e turismo. Manaus lidera o ranking na venda de ingressos para as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos. E ainda a greve da SUFRAMA causa prejuízos de 300 milhões de reais por dia ao polo industrial de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os moradores do bairro Presidente Vargas, que fica ao lado do Terminal 1, no centro de Manaus, fecharam a Avenida Constantino Nery em protesto. Foi na manhã de hoje. Houve confusão e a reivindicação era por moradia. Sete horas da manhã. E quem precisou usar a Avenida Constantino Nery teve que ter paciência. Eu tenho um seminário, já estou atrasada. Fica complicado, né? Tomar de meia hora aqui, é para acabar, olha essa situação. Dona Ivone saiu cedo de casa, mas ficou presa no congestionamento. Fui interditada de não passar aí. E isso está me prejudicando, meu trabalho, né? Eu acho que deveria providenciar um órgão público para vir alguém falar, porque eu não vou poder sair daqui. Pelo menos sete quilômetros de congestionamento foram registrados na Constantino Nery, segundo Manaus Trans. E mais de um milhão de pessoas em várias zonas da cidade foram afetadas. A solução foi desviar o trânsito. Foram feitas alternativas, apresentadas aos condutores alternativas, para que fugissem da Constantino Nery. É a orientação que nós damos. Hoje, em virtude dessa situação, dessa manifestação, a Constantino Nery e a João Batista estão completamente comprometidas. Sofás, cadeiras e pedaços de madeiras fecharam a via sentido o bairro centro. Os moradores do bairro Presidente Vargas reivindicavam a inclusão nas obras do Prozamin e da Bolsa Enchente. A comunidade está pedindo o apelo do governador e do prefeito para que possa escrever essa comunidade, essa família, no programa Bolsa Enchente, que começou sexta-feira, mas até agora nunca deram uma notícia aqui para esse povo que estão sofrendo. A casa desta senhora está a poucos centímetros de ser invadida pelas águas. Quando a temporal tem que correr daqui, porque a casa balança. Todo mundo saiu daqui, eu fiquei só, porque as casas aqui protegeram a minha. Aí eu estou com um documento da Defesa Civil, disse que não pode fazer mais nada por mim. Luciana toma conta de duas crianças. A casa dela já está debaixo d'água. Ela diz que, por isso, participou da manifestação. Sobe bicho, sobe cobra, tem muita cobra. É muito perigoso para mim e para minhas crianças. Esse é o problema aqui. A polícia, através da Força Tática, interrompeu o protesto com spray de pimenta. E em seguida fez a retirada dos objetos da via. Segura, segura. Eu sou a imprensa que eu não vou começar com o seu celular. Baixa, segura, segura. Tentamos, desde o início dessa manifestação, entrar em negociação com eles. Tinha um vereador aqui tentando negociar com eles também, mas não foi possível. Por volta das 9h20 da manhã, o trânsito aqui na Constantino Nery foi normalizado. Mas, segundo a polícia militar, mais de 250 mil carros foram prejudicados por conta da manifestação. Os moradores prometeram fechar novamente a Constantino Nery, caso o apelo deles não seja atendido. Em nota, a Secretaria de Assistência Social informou que o bairro Presidente Vargas faz parte do cronograma da Operação SOS Enchente. E será o quinto bairro a receber visitas dos técnicos da Secretaria. Até o momento, mil famílias em toda a capital foram cadastradas pela Prefeitura para receber o auxílio. Daqui a pouco, o juízo decide revogar a prisão domiciliar do traficante Zé Roberto e ele retorna ao Compagio. E ainda, embaixadores da União Europeia reúnem com o governador para discutir parcerias. É já, já! Legenda Adriana Zanotto